Baixa de água, mil litros, R$ 339,90 Sanfonado para a pia, R$ 100,90 Tinta glasurite, R$ 18,00, R$ 154,90 Turco de vinte, vai custo junto, reformar, passe a pedir A avenida, material de construção, a avenida revista o citação Tinta coral, R$ 18,00, R$ 154,90 Cimento, luz e saia, R$ 9,99 4,90, tinta clausurite, R$ 8,00, R$ 15,00 O nome da venda é Matéu? Você me deixa nervoso Cléber Santiago, eu venho aqui hoje agradecer a todos os meus clientes e amigos Pela nossa reinauguração que está tendo um sucesso E disponibilizar o nosso comércio para melhor atender a todos Com preço, qualidade e uma boa entrega Eu parabenizo a todos os meus clientes e amigos por essa data Pela nossa reinauguração que está tendo um sucesso Pela nossa reinauguração que está tendo um sucesso Música 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 Música